A gente pode pegar, por exemplo, as pessoas quando foram pedir para o Bolsonaro entrar lá, dar um golpe no STF. Eram 2 milhões e meio de pessoas na rua. As pessoas estavam dispostas ali representando que estavam apoiando o Bolsonaro. Mas a pergunta é, quantas dessas... Os militares são assassinos profissionais? Os militares são os assassinos profissionais? Qual o trabalho do militar? O trabalho do militar é prender, igual a polícia? Depende do militar, né? Depende. Qualquer militar é fazer guerra. Uns é capinar. Hoje em dia eles capinam. Porque o trabalho deles é estar pronto para fazer guerra. Guerra é matar gente, não é isso ou não? É, mas na prática eles sabem que não funciona tanto assim no militar. São assassinos profissionais. O exército que existe, que funciona, eles são assassinos profissionais. Alguns que existem, funcionam? Bolsonaro foi eleito para fazer um contra-golpe. O Brasil é um estado de exceção. As pessoas tomaram posto no STF. Não são juízes de verdade. Eles fraudaram as leis. As leis, a indicação deles foi fraudada no Mensalão e Petrolão. Os concursos foram fraudados. A chefe dos concursos do STF, durante 20 anos, foi fraudada ensinando o Black Bloc a cometer crime, que foi a Elavico, não é isso? Tipo assim, o STF, os concursos, foi tudo mentira. O Judiciário Federal, as indicações foram tudo mentiras, tudo fraude. Bolsonaro foi lá para botar toda essa galera na rua e restaurar a legalidade, como foi uma contra-revolução. 64 não foi a revolução, foi a contra-revolução. Os caras já estavam quase tomando poder, não é isso? Os caras foram lá e reorganizaram, matando 300 pessoas. Inclusive, tinha muita gente que queria que Bolsonaro fizesse o que... A Indonésia fez em 65. A Indonésia matou meio milhão de vagabundos comunistas em 90 dias e julgou mais meio milhão. Chegava assim, dizendo, Daniel, você está sendo acusado de ser comunista. Se você disser que você é inocente, você vai tomar uma cacetada na cabeça aqui, vai abrir seu crânio e você vai para o esgoto. Se você acusar caras, mal que você, devolveu o dinheiro, você vai sair vivo daqui e você perde sua cidadania e todos os seus parentes perdem direitos políticos. Você vai dizer que você é inocente ou culpado? Você entendeu o que eu falei? Fosse eu, mãe. Você é culpado. O quê? Você ia dizer que é inocente para tomar algumas três, matar ela na cabeça e morrer? O quê? Eu ia dizer que é culpado. Culpado. E aí ia apontar um monte de gente. Foi ele, foi ele, foi ele. Pronto, eles fizeram isso. Eles mataram 500 mil comunistas que disseram que eram inocentes. E os outros 500 mil, eles expulsaram para a China, para a Cuba, para o União Soviética e para a casa do caralho. E os parentes dessa galera, até sobrinho, mulher, filho, pai, mãe, a porra toda, ficou sem direito político para sempre. Aí eles suspenderam isso em 98. Isso é contra a revolução. E é isso que se esperava que o Bolsonaro fizesse. O Bolsonaro é uma merda, não é, velho? O cara foi beijar e abraçar e tomar vinho de noite na casa do Toffoli, né? Você acha que quem foi o ativo? A Toffoli ou o Bolsonaro? Pelo amor de Deus, né? O cara que escreveu um livro dizendo que Toffoli era o maior brasileiro vivo, que é o Mendonça, foi indicado para o STF, né, velho? Pelo amor de Deus, né? Então, mas a questão... Eu confesso que eu desprezo bastante o Bolsonaro. Mas a pergunta que fica é a seguinte, eu vou dar um exemplo. Bolsonaro aprovou 88 anos feministas. Cara, eu, assim, eu confesso que eu conheço pouca gente que odeia mais o Bolsonaro. Eu conseguiria, por exemplo, que eu me abasso a lista aqui. Eu só desprezo. Eu odeio todo político. Eu odeio, não. Eu não odeio, não. Todo político eu odeio. Ele é um cara que faz o que... Eu espero ser vereador de interior. Você vai me odiar, então. Eu espero ser vereador de interior. Você vai me odiar. Vou lhe odiar. Vou explicar por que eu vou lhe odiar. Porque o político, para mim, inclusive todo aquele que está disposto a ter o poder, na minha opinião, ele é um cara que, ele geralmente, ele precisa considerar que na situação prática ele vai votar para foder em mim. Porque se ele não pensar assim, alguém que pensa assim vai conseguir botar para foder nele. É assim que funciona. Por exemplo, cidade do interior. Se você quiser, você disser, não, vou fazer diferente aqui. Vou resolver isso aqui. Vamos colocar essa rua ali. E tu não tiver de coxa ali. Eu vou parar de ser acordado de noite. Eu vou parar de ser acordado de noite para entrar em favela e ir na cadeia. É isso que eu vou fazer. E vou resolver o problema do meu vizinho lá. Vou diminuir o IPTU do meu vizinho. E vou meter câmera para dar porrada. Para voltar ao guarda municipal. Mas se tu diminuir o IPTU do seu vizinho lá... É isso que eu vou fazer, exatamente. Mas se tu diminuir o IPTU do seu vizinho, tu vai diminuir a arrecadação. O que é? O que é o nego vai botar para foder em você? É isso que você precisa entender. Vai arrecadar em cima do... Vai arrecadar? Vai arrecadar mais? Porque na hora que acabar com acesso a praia de mendigo, de vagabundo, vai valorizar lá e o cara vai pagar mais IPTU. Eu quero valorizar o terreno. Eu quero arrecadar demais. Botando para foder com o vagabundo. Um lugar que os vagabundos todo mundo não se cria. O imóvel valoriza ou desvaloriza, Mauro? Valoriza, com certeza. Porque, assim, para tentar expressar o que eu estou sentindo, sobre o Bolsonaro, eu não ligo muito para o Bolsonaro. E eu não ligo muito para o Bolsonaro porque eu acho que o motivo pelo qual, por exemplo, o Olavo não apoiou essa loucura foi porque a política é necessariamente a loucura da contra-revolução. Por que ele não disse que ia apoiar isso? Porque em 64 deu errado. Mas por que em 64 deu errado? Porque existem forças sociais que vão para além da violência. E uma das forças sociais que vão para além da violência é, por exemplo, o discurso. O que a gente acha aceitável não acha aceitável, não é a Joverton? Se a gente acredita que o conjunto de ideias gerais da sociedade poderia ser resolvido pelo Bolsonaro resolvendo matar um milhão, a gente cai no problema de que isso é o que já estava sendo dito que ia acontecer. A esquerda não diz à toa, ela diz por um motivo e todos os dias que ela vai matar. Ela diz que ela vai matar e que vão matar ela porque ela espera o momento para se tornar uma vítima histórica. Você não pode nunca deixar o outro lado e virar vítima histórica. Porque, por exemplo, o judeu virar uma vítima histórica. Não tem problema nenhum contanto que ele deixe de ter cargo, que ele deixe de ganhar 90 mil reais por mês para ser juiz e ter poder sobre sua vida. Ele tinha que desaparelhar. Ele podia fazer isso dentro ou fora das instituições. Ele não fez nenhum dos dois. Mas está pensando sobre a sua vida. Ele pode dizer que é vítima contanto que ele deixe de existir, que ele morra. Ele pode dizer que é vítima à vontade. Todo mundo sabe que os armênios foram vítimas. E aí? A Turquia perde o que com isso? Eles exterminaram os armênios, acabou, morreu. Pronto, vai reclamar a casa do caralho. Isso morreu. Sim, mas hoje você tem uma série de movimentos gerais em prol de uma reemancipação. E isso acontece no mundo todo. Eu vou dar um exemplo. Em 64, a nossa Constituição de 89 nada mais é do que uma reprodução dos sentimentos gerais de 64, para evitar que eles acontecessem. E um sentimento de que os comunistas precisavam ser de alguma forma... Qual foi o período de maior crescimento da história do Brasil? Como é que a Revolução não deu certo? Se ela gerou um período de maior crescimento da história do Brasil? Mas esse crescimento foi artificial. O milagre brasileiro foi até 73, não é isso? Não foi de 65 a 73? Ele foi baseado em uma série de premissas keynesianas. As premissas fundamentais do crescimento da ditadura e no Gaspar Guedes foram keynesianas. E da segurança jurídica. Sim, a segurança jurídica é extremamente... Porque ela sabia que a terra era sua, que você podia comprar arma, que você podia... A porra estava certa, não é isso ou não? Mesmo que a periflação uma porra toda tinha legalidade. O quê? Mas a falsa indexação do padrão entre dólar e real fez com que nós não tivéssemos nenhum potencial de resistir a uma pressão que aconteceu lá fora da morte do padrão ouro. E isso fez depois, a gente na década de 80, 90, sofrer profundamente com a inflação. Porque a pergunta é a seguinte, como você resolve o problema? Porque senão você está pensando na tua vida, você não resolve o problema. porque o problema essencial é... Eles têm uma narrativa... O macaco muda árvore de lugar. Isso, perfeito. O macaco muda... Esse é o mais de matar gente e não sei o que lá, só resolve na sua casa. Se o cara não invadiu a sua casa, não é para matar ninguém. Ou se não abusou de seu filho para é deficiente, não é isso? Eu acho que só tem para matar gente nessas duas situações. O cara ali roubar, em flagrante, que é o que tem no êxodo 22, ou o cara atacar a honra de sua família. A honra é o corpo. Alguém atacar seu filho, ameaçar sua família, você tem que matar. Fora isso, não, né? Sim, concordo. Agora, quando tiver o mercado descentralizado de morte, as pessoas vão ser caçadas como animais. Inclusive, os próprios parentes deles vão matar eles. Agora, você acha que vai faltar gente botando 100, 200, 500 reais na cabeça de Bolsonaro, de Lula, dessa galera? Não vai faltar, com certeza. Mas o problema nunca é matar os políticos, porque o político é muita pouca gente, velho. O político não é mais velho que uma expressão geral de um conjunto de companheiros da sociedade. É isso, só que na hora que você, que todo mundo que fizer aquilo, ou morrer, já não vale mais a pena fazer aquilo. Você muda as motivações. Claro, mas vale mais a pena fazer outras coisas. Porque a pergunta geral não é se eles resolvem a sociedade. A pergunta geral é como resolver para um conjunto de instituições que querem resolver. Instituições, modificando as instituições. Instituição é uma coisa muito grande, Renato. O Bitcoin é a instituição que vai resolver. Não, não é instituição legal, não. É a instituição no sentido de motivações. As nossas instituições é o Bitcoin e a sidechase que vão ser geradas no Bitcoin como mercado descentralizado de morte. como as pessoas começaram a ter consciência que elas têm que resolver a porra delas. Isso. Como o cara, você apoiar, você parar, por exemplo, de dizer que o cara que matou um vagabundo passa a ser uma pessoa inferior. Esse tipo de coisa. Você ter consciência de que está escrito na lei de Deus há 5 mil anos de que isso não é pecado de sangue, isso é galardão, isso é crédito com Deus. Isso. Caio Rittenhouse tem crédito com Deus. Eu não disse que Caio Rittenhouse não é uma pessoa boa. Eu não disse que Caio Rittenhouse não é uma pessoa boa. Não, você disse que qualquer pessoa que matasse terra e sangue ia ser uma pessoa inferior que não era mais igual, não é isso? Você não tinha como se relacionar com isso. Isso é um fato. O quê? O estigma social é um fato. E assim, conheço muito assassino, mas conheço muito assassino, mas muito assassino, mas muito assassino. Gente da milícia, do tráfico, mas muito assassino. Depois, a gente até pode trocar uma ideia no off. Eu só estou vendo nossa sociedade valorizar isso. Não. Assim, vai trocar uma ideia... Vá num sábado, vá num sábado na fila lá da visita íntima pra você ver o nível das meninas tudo novinha lá querendo abrir as pernas pra esses caras. Vá lá pra você ver como eles estão estigmatizados social. Vá. Assim, lá sim, lá eles têm o poder. A mulher dando o corno, senão eu vou pregar e vai lá dar pro cara o que mais tem, a mulher casada, botando o corno pra sustentar a casa, mas na hora do prazer ela vai lá na visita íntima da cadeia. Se não, eu vou pregar lá na cadeia e vai lá dar os caras, exatamente. É o que mais tem. Eu vejo isso quando eu trabalho nesse ambiente. Mas isso só é possível, isso só é possível na medida que você reconhece que aquilo é o oposto do que se pretendia. Que aquilo ela precisa fazer dizendo que vai fazer outra coisa. Que aquilo ela não pode fazer afirmando ah, vou fazer isso aqui mesmo. Ela vai dizer pro corno que vai cornear o corno? Por resto. A questão é ela não diria mesmo se ela não fosse. Se ela fosse solteira ela não ia dizer pra mãe mãe, eu vou lá eu vou lá dar pra... Inclusive disse pra mãe mãe, eu vou me relacionar com não sei quem que seu comércio nunca mais vai ser roubado aqui, vai? Os caras vão roubar? Os caras vão talaricar ela? Vão ficar lá em cima dela? Alguém vai estuprar ela? Ela dando pro vagabundo lá que controla a área? O comércio tá seguro ou não tá, meu bolo? Ela dando pro cara? Alguém vai roubar o pai e a mãe dela? Hein? Alguém vai oprimir o pai e a mãe dela? Porque assim, na vida real a gente vê esse cara trocando daqui a 3, 4 meses. Nesses 3, 4 meses ninguém vai tocar nela. E depois, se ela tiver o filho do cara 20 anos ninguém estuprar ela senão ele tá fudido não é isso ou não? O quê? Sim, com certeza. A pergunta é mas depois que ele for por exemplo, trocar o comando troca direto o comando o Rio de Janeiro então troca o comando ela morre ela morre ela morre geralmente aqui lá no Rio de Janeiro morre, morre não tem muita escolha principalmente se for de miliciano se for de miliciano morre com certeza a pergunta é a seguinte até que ponto será que essas não são formas que você tá tomando olhando lá de fora acreditando que existe um prestígio de um conjunto social ali que na verdade na verdade pra pessoa que tá morando ali não é bem assim por exemplo te falei vamos fazer assim que acabar a live vou ligar pra dois assassinos aqui vou ligar pra duas pessoas que mataram vou perguntar a elas se tá melhor ou tá pior depois disso vou pegar vou ligar vou perguntar como as pessoas olham pra elas socialmente como as pessoas olham pra elas com mais respeito com mais temor e respeito com certeza é? será? será que é assim? você tem mais temor e respeito Caio agora ou antes? eu? eu tô na admiração tem nada a ver com temor e respeito eu tô na admiração também eu tô na admiração ele tem mais respeito meu agora do que eu tinha antes mas se eu morasse perto desse cara eu sempre pensaria não porra mas de todas as formas que ele resolveu ele resolveu da forma que matava da minha forma é mais ou menos isso que a gente pensa quando a gente convive com os assassinos muita gente que tá nos ouvindo vai ser de favela e vai lidar com essas coisas e assim talvez eles te dêem uma imagem um pouquinho mais eu não diria realista mas um pouquinho mais próximo do que a gente sente mesmo é um sentimento não é uma questão racional racionalizando eu concordo com você completamente mas talvez você tenha sobrando razão você já matou algum animal, velho? você já matou algum animal que você criou? já não, eu não criei não você matou porco, galinha, essas coisas? já matei galinha que você criou? que você criou? não, não eu ou uma galinha qualquer? eu criei é uma galinha qualquer é isso as pessoas antigamente criavam um animal do zero via ele nascendo carregava, alimentava não é isso? e matava o animal que você tinha criado é diferente de matar um animal qualquer como matar uma pessoa qualquer é diferente de matar uma pessoa que você viu nascer não é isso ou não? é totalmente diferente não é isso ou não? sim, concordo até porque eu não teria coragem de matar a galinha que eu mesmo tivesse criado talvez eu já matei eu já matei não tive diferença nenhuma não para mim foi tranquilo porque eu tinha criado esse negócio de você achar que você matou se tornou uma pessoa é isso se você matou em um contexto que você não devia ter matado com certeza isso traz consequências sociais mas se você matou em um contexto que a sociedade aceitou que aquilo era necessário o cara ganha honra ele ganha galardão ele ganha crédito com Deus e quem reconhecer a Deus e a lei de Deus vai reconhecer aquele cara ganhou honra como o caso do Caio Gittenhouse e é a prova disso é o coronário todos nós concordamos que ele ganhou respeito o caso do pai que mata o abusador sexual do filho deficiente qualquer pessoa decente vai respeitar mas o cara depois disso vai dizer não o cara arriscou ser preso o cara arriscou ir pro inferno o cara arriscou a família do cara a facção do cara matar ele pra que a honra dele não é isso? dele inclusive outros crianças não fossem abusadas não é isso ou não? sim concordo completamente a pergunta é até que ponto as pessoas geralmente pensam assim porque eu consigo racionalizar hoje não pensa eu penso quem vive na era rural e fora do mundo positivista pensa assim porque eles estão expostos da violência eles veem corpo no chão as pessoas inclusive desejam mais morte as pessoas hoje querem ver os vagabundos morrer esse é o único motivo de Bolsonaro ter sido eleito a pauta principal de Bolsonaro é eu vou botar uma arma na sua mão fazendeiro vai ter arma você vai poder matar e o vagabundo se defender as pessoas querem ter o poder de matar e você não precisa matar pra ser livre você tem que ter a possibilidade de matar que hoje você não tem porque você está tendo desarmado o pobre você pode você pode tirar seu caque comprar seu fuzil você não gasta 10 mil reais